O Tênis, o árbitro, rolando a bola no rei Pelé. Celcinho, o capitão, tá por ali, por ali também. O João Valor com o Brança! GOOOOOOOL! No capitão, no capitão! Celcinho batendo com rara felicidade. Com rara felicidade, surpreendendo barreira, goleiro, todo mundo, abre o placar, o azulão no rei Pelé. Celcinho, 22, numa linda... Vanderson, Filipinho, vem esporte, Vanderson, bateu! Matheus Vargas pede, sobrou no Filipinho, por dentro, Vanderson levou, Filipinho. Mas aí tem uma furada. Três pra bola, zero pra ele aí, hein, Matheus? O Zara tá pecando bastante. Tá aí de novo, mais uma vez, a falta... Detalhe... E a falta leva muito o perigo, em cima do Matheus Vargas, que queria dentro da área, o árbitro dá essa falta fora da área, e o detalhe com a Charlene. Olha, o técnico Anderson do esporte tá aqui na branca. Cobrançou o Filipinho. Vai pra bola, colocou! Foi por muito pouco, por muito pouco, que não empata o esporte. Que cobrança linda do Filipinho! Vamos rever! Meteu essa bola no... Vanderson! Vanderson! O levantamento e o impedimento marcado, aliás, chama muita atenção a quantidade absurda de impedimentos, né? Muitos impedimentos no jogo não é muito comum também, não, hein, o Matheus? Vanderson vai pra cobrança, Filipinho deixou a bola, vai Vanderson. Fez o cruzamento, o desvio! Gol! Facundo Lavandeira empata pro esporte! Empata o rubro negro no Rei Pelé no cruzamento, o desvio no primeiro pau, jogada ensaiada! Uruguai entrou que nem uma bala, que nem uma flecha na segunda trave, vamos rever! Cruzamento, o desvio! Facundo cumprimentou um... Era uma situação que poderia ser levada mais na conversa. Aí quando é pra conversar, acaba excedendo e aplica pouco mais de equilíbrio. O jogo tá quente, tá pegado, então, ó, mais um cartão amarelo agora pro Celcinho com reclamação. O Celcinho já tinha cartão, vai ser expulso. Já tinha cartão amarelo, o Celcinho vai ser... foi expulso! O capitão do CSA! O CSA, segundo tempo, o CSA com 10 jogadores, recomeça o jogo no Rei Pelé! Tinha essa bola na frente... Boa bola do Vargas, levantamento, Filipinho... Sobrou, apintou! Goooooool! De novo o Facundo, Labandeira, uruguaio! Virando o jogo pro Sport! Virando o jogo pro Rubro Negro! Numa jogada de pé em pé, início do segundo tempo, ela sobrou no pé, canhoto, falhou a defesa! No contrapé do Paulo Ricardo, vira o Sport! Dois para o Sport! Um pro CSA, Matheus Raimundo! Vamos ver o replay aí, ó! Vargas meteu essa bola... Virando essa bola na direita pra Facundo, Labandeira... Invadiu, bateu em centro, chega afastando por ali, excelente antecipação do Lucas Guiã! Numa bola muito bem enfiada pelo Pedro Martins, Labandeira... Vai, rebote, Thiago! Levantamento pra área, afastou a defesa... No rebote! Ela bate no meio do caminho e sai de novo, Matheus Vargas tentava de frente... E por muito pouco, mais um escanteio! O joguinho bateu em centro, tentou, Renan! Voltou! 26 de um jogo, o Sport segue dominando, lá vai! Levantamento pra área, Gabriel subiu! Goooooool! Amplia o Sport! Amplia, Gabriel Santos! No cruzamento que veio da esquerda, Luciano Juba meteu na cabeça do centro-avante! E ele cumprimentou com rara felicidade, com rara categoria! Queixo no peito! Pegantinho se desespera, tá aí o Juba, botando na cabeça do Gabriel! Deu! Deu! Deu!